Esta é a felicidade de quem encontrou a fonte da verdadeira paz, o Espírito Santo. O Espírito Santo transformou a minha vida. Eu sou uma pessoa cheia de paz, dormo com tranquilidade. O Espírito Santo é o bem mais precioso da minha vida. O Espírito Santo é a minha paz e a minha alegria. Sou uma pessoa feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Aquilo tudo que lá atrás eu passei, eu vi para mim que foi uma experiência que talvez Deus permitiu que aquilo passasse para que hoje eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje, uma pessoa definida, uma pessoa feliz. Eu não sou aquela pessoa triste. Eu dizia a Deus, eu quero te conhecer, me faz te conhecer. Aí eu senti uma alegria enorme, senti uma paz enorme dentro de mim. Daí eu saí muito feliz. Vem aí, jejum da alegria completa. De 11 de abril a 1 de maio. Prepare-se. Agradecimentos para a 1 de maio. Agradecimentos para a 1 de maio.